A exposição Fragmento Corpo e Memória apresenta pelo 6º ano consecutivo as propostas artísticas dos estudantes da Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias da Escola Superior de Educação de Lisboa. Através do desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, pintura digital e vídeo é apresentada uma visão intersubjetiva da realidade, do corpo, do espaço e da memória enquanto grandes problemáticas da arte contemporânea. A percepção fragmentada do real é materializada ora numa poética do objeto quotidiano, agora transposto para o universo das artes visuais, ora pelas práticas que assumem o corpo como espaço discursivo, narrativo, simbólico e performático. Corpo fragmentado, corpo memória, corpo abrigo, corpo paisagem ou corpo encenado tornam-se conceitos palpáveis na materialidade das diferentes propostas artísticas. Corpo fragmentado, corporiet e pintura, conhecimento, marsimitch, routine, Universitativam통ica do places e eating a casa δεν afilias. Car Being pensado, amor, sociedade, facial mis Globe e Coffee, apoio. O Fragmento O Fragmento torna-se uma geografia intersubjetiva, na qual a percepção de si próprio, dos lugares e das coisas, surge como fio condutor para a criação de espaços e corpos imaginários, cartografias da memória, capazes de evocar presenças e ausências, e reforçar a prática da investigação inerente ao processo criativo e ao fazer artístico. Esta geografia intersubjetiva, fragmentária por natureza, rompe definitivamente com uma noção de tempo contínuo e linear, permitindo um olhar múltiplo quer para uma realidade externa, letiva, quer para um território íntimo, individual e sensível.